Antes de mais, queria contextualizar o ambiente que se vive hoje na Freguesia dos Cães. A Freguesia dos Cães, como se pode ver, é uma freguesia que hoje tem mais movimento, tem mais serviços, mais tecido empresarial do que a própria sede de concelho, a Vila da Ponta do Sol. É a freguesia onde existe o maior número de empresários e o tecido empresarial está implantado nesta freguesia. É a freguesia onde temos o parque empresarial da Ponta do Sol, que infelizmente encontra-se vazio. Neste contexto, nós entendemos que é importante garantir as acessibilidades para esta freguesia. E fazemos este alerta porque ainda recentemente, no dia do Conselho da Ponta do Sol, mais uma vez o senhor Presidente do Governo veio mentir, mentir aos pontasolenses, dizendo que o Partido Socialista é contra esta via de acesso alternativa que está prometida e que ainda não foi feita. Ora, é preciso repor a verdade e nós dedicamos esta conferência de imprensa apenas para repor a verdade. E a verdade é esta. O Partido Socialista foi o primeiro partido a reivindicar uma alternativa de acesso aqui à freguesia dos Cães. O PSD, mais tarde, acordou para essa possibilidade e colocou também no seu programa de Governo entre 2004 e 2008. Tivemos eleições antecipadas em 2007 e o Governo Regional, que ganhou novamente, portanto, o PSD ganhou novamente as eleições e recalendarizou todas as obras que tinha até 2008 previstas para 2011. E nós assistimos a menos de um ano, ou a praticamente um ano de eleições, assistimos a que essa obra, que é fundamental para o desenvolvimento da Ponta do Sol, continua por fazer. Ora, queremos deixar aqui um desafio. O Partido Socialista entende que esta estrada é vital, é importantíssima para o desenvolvimento integral do Conselho, é importantíssima para o bom desenvolvimento do Conselho e, acima de tudo, só com uma via alternativa para os Cães é que poderemos ter realmente desenvolvimento com qualidade e adequado. Por isso entendemos que o traçado dessa estrada deve ser o adequado ao bom desenvolvimento deste Conselho. E desafiamos o Governo Regional a inaugurar até as próximas eleições esta estrada, que queremos e exigimos que seja feita, no sentido de dar acessibilidades tanto ao Parque Empresarial da Ponta do Sol, como também possibilitar que a Freguesia dos Cães se possa desenvolver de uma forma harmoniosa e possa ser também um polo de desenvolvimento dentro do Conselho. Portanto, queria deixar um reto aqui à próxima reunião entre a Câmara Municipal e o Governo Regional, que está aprazada para a próxima quarta-feira. E eu gostava que realmente dessa reunião saísse um, não só o compromisso reafirmado de que essa estrada vai ser feita, mas também um calendário com a garantia que os Cães terão essa via até o próximo outubro. Porque entendemos que só desta forma poderemos realmente desenvolver mais esta Freguesia, tendo em conta que há um plano de diretor que está em revisão e que se não tiver já em conta esta nova via que será uma via estruturante para a Freguesia dos Cães, mais uma vez andaremos aqui a duas velocidades no desenvolvimento em que o plano de diretor não tem em conta a via express para os Cães e depois a via express acaba por enviesar aquilo que o plano de diretor prever. Por isso, a Banho do Bom Desenvolvimento entendemos que estas coisas têm de ser decididas já e precisamos dessa resposta e a exigência que o Partido Socialista faz é uma exigência e, como disse no início, queremos repor a verdade e a verdade é que o Partido Socialista sempre defendeu esta via até primeiro do que o partido que nos governa há tanto tempo. Por outro lado, não nos venham com a conversa que não há dinheiro porque qualquer pessoa dos Cães, qualquer pessoa que vive nos Cães, quando chega à Vila da Ponta do Sol nestes últimos meses fica de parada com o movimento de camiões junto à Ribeira da Ponta do Sol em direção à Marina e, portanto, verificam que há obras na Marina. Uma obra que, mais uma vez, o Sr. Presidente do Governo ano passado disse que estava pronta e que ia abrir. Aquela Marina nunca funcionou e continua-se a gastar milhões e milhões naquele local, enquanto que o verdadeiro desenvolvimento para o Conselho da Ponta do Sol está adiado. Portanto, o que está aqui em causa é que este Governo não tem soluções, este Governo esgotou-se, este Governo não governa. Foi um Governo empreiteiro durante muito tempo, a única coisa que fazia era estradas e obras, neste momento nem isso consegue fazer. E, portanto, mais uma vez, justifica-se esta exigência do Partido Socialista, das pessoas da Ponta do Sol, dos empresários dos Cães e, acima de tudo, dos investidores que querem cá ficar e não podem porque não lhes são dadas as condições. Veja, sempre que está emak CO. Obrigado.